Fala galera, beleza? Vocês não vão acreditar no que eu descobri, mano Crackearam o Photoshop 2015, isso é um absurdo, mano E dizem que funciona pra muitas máquinas aí até hoje E tá tudo funcionando, computador lento, 1GB de memória, sabe? Aquela tristeza, dá pra trabalhar muito bem? É o que dizem, então a gente vai mostrar aí essa barbaridade que fizeram, tá? Eu já separei os arquivos aqui, eu deixei dentro do meu HD2 aqui, ó Programas, tá? Então a gente vai entrar em Programas aqui Olha isso, mano, não dá pra acreditar, os caras separaram aqui, ó 16 bits e 32 bits, pra mim isso é um absurdo E aqui tem duas pastas, velho Uma é a instalação e a outra é o crack, tá? Se você for a favor do que eu estou mostrando pra vocês Que eu estou sendo contra a pirataria, mano, contra Se você for a favor, não esquece de deixar um like, tá? Isso aqui é porque eu tava fazendo uma instalação de um aplicativo, ó E aí eu vou ignorar porque eu não quero reiniciar a máquina agora Mas gente, olha o absurdo Olha como eles fizeram esse processo de instalação Primeira etapa que você tem que fazer É baixar o arquivo que está na descrição do vídeo, mano Não façam isso Depois, quando você terminar o download Você descompacta o arquivo através do Winrar E aí, então, você desconecta da internet Feito isso, você começa o processo de instalação Gente, é um absurdo, tá? Eu pulei uma etapa aqui, nesse processo deles E eu vou mostrar agora, ó Antes de começar isso daqui, tá? Antes de começar, vou deixar aqui parado A gente vai ver o quê? Eles pedem pra que a gente entre nesse caminho, ó Olha o que tem nele aqui, ó Escrevi errado, né, mano? É drivers com S, tá? Não escreva errado aí, ó Na verdade, não façam isso Pega esse arquivo aqui Copia pra cá, ó Segura o Ctrl Arrasta com o mouse Ou a forma que você achar melhor pra copiar E aí você vai e edita esse arquivo, mano Cola isso aqui, ó Tá vendo? Colou Salvou Aí você pega esse arquivo Com o Ctrl mesmo, ó Cola de volta Modificou o arquivo Pronto Ele vai impedir Que o Adobe Photoshop CC 2015 Valide na internet Não é um absurdo? Clicou em avaliar Você vai colocar entrar, ó Como você tá fora da internet Ele vai dar entrar mais tarde Aí você consegue fazer a instalação, mano Faz a instalação Eu tô, nesse exemplo Totalmente fora do contexto Porque eu não gosto dessas coisas aí De instalar software aí legal Ainda mais que é um preço acessível pra todo mundo Tá? Pra dar a possibilidade que todo mundo Consiga trabalhar de forma igual Eu sou contra Esse tipo de De processo Mas eu tenho que mostrar pra vocês Que a pirataria É um negócio que tá funcionando, mano Olha aí, ó Avançou Avançou Gente Não pirateem o produto, tá? Não pirateem o produto Porque isso é legal É crime E isso dá cadeia Mas eu tenho que mostrar Através desse vídeo aqui Que os caras fizeram Um sistema que funciona, mano É, infelizmente É triste, né? É vagaroso Ele tá instalando tudo aqui, ó Eu vou só dar uma pausa Será que eu dou uma pausa? São seis minutos Eu não vou ficar seis minutos Falando aqui, tá? Eu vou só Esperar ele concluir Então, meus amigos Esse processo aí Totalmente fora do contexto Acabou de ser instalado, tá? O processo de instalação Foi concluído E a gente tem dois botões Fechar ou iniciar agora Ignore os dois, mano Vou mostrar pra vocês O que os caras estão fazendo Vou abrir lá a pasta de novo Tá? Da instalação, ó Dá uma olhada, mano Eu tô totalmente insatisfeito com isso Porque não é uma coisa legal de ser feita, ó Os caras fizeram o quê? Os caras fizeram uma DLL pra substituir, ó Olha isso Tá vendo esse ante aqui? Copia esse ante, mano Você tá vendo aqui, ó Deixa eu ver se já apareceu, ó Vem no menu iniciar Ó, Adobe Photoshop CC 2015 Clica no botão direito Vem no mais aqui Se for no Windows 10 Se não, é só clicar no botão direito Já tem propriedade, tá? E aí você vai vir nessa tela, ó Abrir o local do arquivo no Windows 10 E propriedade do Windows 7 Vai tá mais ou menos assim, ó Vai tá, com essa tela Você vai vir aqui Abrir o local do arquivo Ele abre pra você também, tá? Então, você não tem muito o que se preocupar Então ele vai abrir esse atalho aqui, ó Você clica nesse atalho Propriedade E já tá na pasta, ó Olha isso Os caras tem uma pasta Instalação completa Você vem aqui e dá o Ctrl C Tá vendo aqui, ó Tá pedindo pra substituir Esse é o esquema que os caras desenvolveram, mano Colocou aqui Já era E em alguns casos O Microsoft O antivírus que você possua Ele vai entender como um Trojan Porque é um arquivo que não é licenciado E eu não sei se vocês sabem Existe o falso positivo de vírus O falso positivo é Quando você é um programador Crie um programa e não compra uma licença do Windows Pra poder executar aplicativos dentro do Windows Hoje em dia Ele é coisa como se fosse um Trojan É um absurdo isso, né? Então A gente fica Não tranquilo Porque eu tô desgostoso de ter esse software aqui Pirateado, mano Eu vou desinstalar Vou instalar um software original Porque eu não gosto dessas coisas E feito isso Você vem agora em iniciar Espera o tempo Porque o Photoshop Ele tem um tempo de carga Que ele tem que descompactar alguns arquivos Dependendo da máquina Pode demorar até mais, tá? Mas uma vez que ele carrega Mano, carregou tudo Ele já tá disponível Pra você estar usando Olha lá Você pode fazer pixel Sei lá Você grava vídeo Você faz aqui, ó 19, 20 10, 80 Uma tela Criada aqui Pra você Ó, tá carregando ainda Primeira vez que carrega Ele demora, ó Tá vendo? Pra você fazer Suas aberturas De páginas de internet Suas aberturas de vídeo Não, mas eu gosto de Tik Tok Então você vem aqui, ó Só inverte os dois, ó 10, 80 19, 20 Pronto Tudo em pixel aqui, ó Olha lá Tá vendo? A primeira vez que carregou Demorou um pouco A segunda já carregou rápido Porque Isso é do Photoshop Não tem como não fazer E aí você consegue trabalhar, mano Com as suas imagens O modo imagem Todas as ferramentas Eu não vou ficar mostrando Ferramenta pra vocês Justamente de um software Pirateado, né? Eu acho um absurdo isso daí Mas eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica Não baixem o arquivo Que está na descrição do vídeo Então vamos lá, galera Eu ia terminar o vídeo aqui Aí eu falei Não, não vou terminar Eu vou aproveitar E vou ensinar a galera Como que ganha dinheiro Com o Torrent Porque o Torrent Paga muito bem Certo? Paga muito bem Assim, né? Paga na moeda deles Mas paga muito bem Então Eu estou aqui, ó Vou fechar o aplicativo Porque não me interessa mais E eu vou fazer A compactação Desse arquivo, ó Adicionar para arquivo Adicionar para o arquivo Vamos adicionar para o arquivo E eu vou colocar aqui, ó AD Adobe Vou tirar aqui, certo? Vou deixar só o foto Deixar a letra P do foto E vou tirar o auto Beleza? Vou colocar CC 2015 Aqui tem uma versão deles Eu posso tirar essa versão Posso tirar essa versão E vou deixar o RAR Então Ah, Rodrigo Por que você está fazendo isso? Porque é uma coisa Que vai dar dinheiro Ó Definir senha Vamos definir a senha Vou colocar Airdrops QB No YouTube Tá vendo? Airdrops QB aqui, ó Essa é a senha do arquivo A gente vai apertar OK Apertar OK aqui E ele vai começar A compactar Mano, está compactando Já vou copiar o caminho Dessa pasta E eu vou abrir o torrent Eu tenho o torrent aqui Ainda não fiz nada nele Deixa eu salvar o caminho Da pasta aqui Para a gente não perder Pronto, está salvo Então, isso aqui É o torrent Tá vendo aqui, ó Speed Download Faster Torrent Olha o que ele vai fazer Está carregando E vai carregar normalmente Fiquem tranquilos, tá? Ou não, né? Ou não Aí, carregou O que é isso aqui, mano? Isso aqui é uma carteira Ethereum Que trabalha junto Do torrent Tá? Então, ó Eu vou dar um skip aqui Pulei a tela Redirecionando para o airdrop Você já ganha dinheiro Só para entrar nessa tela E fazer esse processo aqui, tá? Clame os BTTs agora Eu vou pegar A minha carteira Que eu tenho Da o torrent Ou do BRAV E vou manter aqui Dentro dessa Dessa parte Do SpeedBitch Torrent Tá? Então, está aqui, ó Olha o que ele está carregando Ele vai carregar Que nem um processo De criação De uma metamask Que nem um processo De criação da Trust E ele está falando, ó É... Eu não sei o que ele está falando Vamos traduzir Informa o seu e-mail E tenha a experiência Completa do Speed Então, eu tenho Meu e-mail aqui, ó Pronto Marquei Enviar e-mail De verificação Vou pegar o e-mail O e-mail já existe Pular verificação De e-mail, então Porque eu já tenho Esse e-mail Mas eu tenho aqui, ó Próximo Próximo E próximo Certo? Mais um próximo aqui Pronto Agora chegou onde que eu queria Tá vendo eu importar a carteira? Agora você sabe Como baixar rapidamente E ganhar BTT Mentira Você fazendo upload De arquivo no Torrent Você também ganha Quando as outras pessoas Começarem a baixar, tá? Ou importe uma carteira Se já tiver uma Eu vou importar uma carteira, então Deixa eu pegar A minha frase de segurança E eu já volto Então, vamos lá, galera Ó Vou importar aqui A minha própria Da BTT, tá? Posso importar da metamask? Posso Mas, mano Eu acho que não é necessidade Pra isso aí Você já Fazer esse processo Tá? Então eu vou vir aqui Opa Apertei a metamask Vou vir aqui, ó Colar Colei a frase E vou avançar Pronto Ele vai pedir uma senha A gente coloca a senha Certo? A gente coloca a senha Essa senha Ele tá pedindo Número Letra maiúscula Letra minúscula E carácter Porque eu esqueço De pouco carácter Aí ele fica pedindo Um pouco mais forte Então ele tá importando a carteira Ó Como é fácil Muito fácil Importou Demora algum minuto Porque é só os trâmites Que tá acontecendo Certo? A gente vai voltar lá Enquanto isso Aqui pra ver se terminou A compactação Do arquivo Terminou A compactação Deu 1.6GB Certo? Eu tenho aqui, ó 2.77.552BTT Já armazenado Dentro do meu Do meu U-Torrent Tá? Da minha carteira U-Torrent Tenho que alimentar de energia Vou colocar TRG Depois pra alimentar Mas eu vou mostrar O U-Torrent Pra vocês agora, ó Arquivo Adicionar U-Torrent A gente vai em Criar Novo U-Torrent Adicionar Ficheiro Tá? Então dentro de ficheiro A gente vai ali, ó Programas Vai procurar aqui O arquivo Que a gente fez a compactação E vai demorar um bocado Então você só tem que esperar, ó Tá? Autodetectar Criar Nome do website Se você quiser colocar Torrentes similares Se torrente é privado Não, vai Preservar a ordem de ficheiro Também não Vamos só Criar Vou salvar aqui Se liga Ele tá criando Tá vendo, ó Criou E pronto Já tô com o arquivo aqui Pra semear Direto Da minha máquina Quando alguém vier aqui Começar a fazer o download E ficar compartilhando Esse arquivo Eu vou tá ganhando BTT Automaticamente Eu vou ganhar BTT Certo? Muito fácil Meus amigos Ah, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer O upload Desse arquivo aqui, ó Photoshop CC 2015 2015 RAR Se eu vir Propriedade dele Ele é .torrent Tá vendo? Então tá RAR.torrent Eu só tenho que divulgar Esse arquivo Infelizmente Vai ter acesso A minha máquina Via P2P Só que Só que Eu vou começar A ganhar BTT Na carteira Beleza? Espero que vocês tenham gostado Dessa dica O link vai estar Na descrição Infelizmente Porque eu vou mostrar Pra vocês A barbaridade Da pirataria Que está acontecendo E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo Reclamão Aqui Ponto de reclamar Sei lá que nome Que eu dou Pra esse tipo de vídeo Um abraço Fui